Olá Leão, espero que esteja tudo bem contigo. Aqui Ana Macieira, intérprete do Universo. Seja bem-vinda à tua Agenda Astral. Esta semana eu tenho indicações muito importantes para te dar, mas que não são apenas para agora. São para os próximos 5 meses. Isto porque o planeta Júpiter vai regressar à constelação de Aquário no dia 29 de Julho e vai permanecer lá até o dia 30 de Dezembro. Portanto, vais poder aproveitar estes ensinamentos que eu te vou transmitir agora durante os próximos 5 meses, mas especial atenção para os primeiros 3 até ao dia 18 de Outubro, que é quando ele está em cima da constelação, mas retrógrado. Significa que está mais próximo da Terra e portanto é mais forte e influencia-te mais e vai-te trazer experiências que podem ser um pouco mais duras para tu teres que fazer aqui algum género de trabalho. E onde é que tu vais ter que utilizar estas energias? É na tua área dos relacionamentos. E atenção que eu quando falo em relacionamentos, não falo apenas em relacionamentos amorosos, mas também em relacionamentos de trabalho, ou relacionamentos de amizade, ou mesmo até familiares, mas será sempre com aquela pessoa que é especial para ti, ok? Então, repara uma coisa muito interessante que é, esta situação aqui, ela pode estar envolvida em duas posições diferentes. Ou tu atrais para ti, normalmente, pessoas que são mais frias, mais ausentes, pessoas que não estão disponíveis para ter relacionamentos contigo, ou então é o contrário, e esta já é mais rara, és tu que não estás tão disponível para o relacionamento, ok? Mas vamos por partes para conseguimos entender. Repara, tu tens a energia de leão, ou seja, tens uma energia de brilho, de criatividade, de pôr cá para fora os teus talentos, de mostrar ao mundo quem tu és, coragem de se evidenciar, ok? Por isso, tu és uma pessoa que estás habituada, está nas vistas e a ser valorizada, ok? Claro que às vezes essa valorização não chega tão grande, tão bem quanto tu gostarias, e tu tens uma certa tendência em exagerar na maneira como tu te mostras ao mundo, exatamente para que as pessoas te valorizem, ok? Só que a questão é esta, porque tu és assim uma pessoa que às vezes estás a colocar a tua valorização nas mãos dos outros, tu precisas de aprender a valorizar-te mais, a não deixares esse poder do teu valor nas mãos de outras pessoas. E quem te vai ensinar essa situação da valorização pessoal, são as pessoas que tu atrais para ti nos teus relacionamentos. Principalmente os relacionamentos mais sérios, aquelas pessoas com quem tu convives com uma certa regularidade e que interferem mais facilmente na tua vida, como por exemplo, os relacionamentos amorosos, ok? Os casamentos, ou o morar junto, ou coisa assim do género. E o que acontece aqui é o seguinte, a pessoa que tu atrais, ela é indisponível, ela não está lá para ti, ou ainda não te dá a atenção que tu gostarias que ela te desse, porque assim tu és obrigada, ou obrigado a trabalhar esta tua valorização pessoal. O tu tens que te valorizar a ti, não podes estar à espera que seja a outra pessoa a valorizar-te. Preceres a ideia? Então, existe um motivo para tu atrair para ti pessoas que realmente não estão lá, é a tua valorização, é tu colocares-te em primeiro lugar e não estás a deixar a tua felicidade, o teu bem-estar na mão de uma outra pessoa. Eu vou-te dar um caso, exemplos concretos, ok? Imagina que tu estás sempre a mandar mensagens ao relacionamento à pessoa que está contigo, que gostes muito de ti, ou exiges de alguma forma que a pessoa se lembre de ti. Ah, porque não mandaste mensagem. Ah, porque não ligaste. Ah, porque não me trouxeste nada. Ou flores. Ou, ai, porque antes fazias e agora já não fazes, ok? Então, há aqui uma certa exigência da tua parte de que a pessoa te esteja a dar atenção, ok? Então, o que acontece? Tu atrais para ti pessoas que até te podem dar essa atenção, mas não é com a frequência que tu gostavas. Não é com aquela magnificência que tu gostas, que tu estás habituado, ok? Então, há uma necessidade de tu compreenderes que a pessoa gosta de ti, ela só não gosta de ti como tu gostas dela, ok? Ela gosta de ti de uma forma mais liberal, de uma forma mais aberta. Ela não está lá sempre disponível para ti, porque nem sempre é necessário. Tu também podes estar disponível para ti quando a pessoa não está, ok? Então, esta aprendizagem é algo que tu tens a fazer. Porque quando tu fazes isto, tu assumes o relacionamento como algo de diferente. Assumes o relacionamento como algo que te vem assinar algo, como algo que te vem fazer evoluir, aprender coisas, ok? Então, o que pode acontecer durante este júpiter retrógrado, é que tu tenhas ainda mais dificuldade em conseguir fazer com que a pessoa, de alguma forma, te esteja a dar atenção. Então, pode, por exemplo, haver um fim de um relacionamento, ou aquilo que nós chamamos de dar um tempo, ok? Pode haver aqui qualquer... Pode haver aqui uma dor, uma sensação de abandono mesmo, até às vezes, que tu vais sentir exatamente para que tu tenhas que olhar para dentro de ti e valorizar-te a ti própria, ok? Saberes que tu mereces a tua valorização e que não há ninguém que possa ter a tua valorização na mão, porque isso significa que tu estás a dar de barato a tua felicidade a alguém, ok? Claro, como te disse, existe uma segunda opção, uma segunda hipótese, que é tu a seres assim em relação à outra pessoa. Não é muito normal, mas pode acontecer de seres tu a pessoa que quer a liberdade e a outra pessoa é que está sempre em cima de ti e quer a tua atenção. E neste caso aqui, o que eu queria que tu entendesse é o seguinte, na mesma, tu tens que te valorizar. Só que aqui a valorização é para tu entenderes que a pessoa que tu atrais para ti está lá para te ensinar alguma coisa. E quando tu assumes um compromisso, porque eu sei que tu és alérgica a assumir compromissos, ok? Quando tu assumes um compromisso com essa pessoa, de alguma forma, tu não estás a dizer eu quero ficar com esta pessoa até que a morte nos separe. Tu estás a dizer, eu quero estar com esta pessoa enquanto tenho coisas para aprender com ela. Enquanto este relacionamento me está a ensinar a evoluir, a crescer e a desenvolver a minha personalidade, ok? Então, é importante tu perceberes que qualquer uma das situações, sejas tu que estás a sofrer, seja a outra pessoa que está a sofrer, é importante tu percebas que existe aqui uma necessidade de valorizares. seja para tu aceitares a pessoa que está ao teu lado e a valorizares, seja para tu te aceitares a ti própria e te valorizares a ti própria, a ti própria, ok? Então, é importante que tu não esqueças disto, porque estas situações, principalmente como te disse, até ali ao 18 de Outubro, podem ser assim um bocado mais frequentes, um bocado mais intensas na tua vida, porque o Júpiter quer exatamente que tu tragas cá para fora esta revolução em relação aos relacionamentos, ok? E deixar de ter aquelas ideias antiquadas de que a gente precisa de alguém ao nosso lado para sermos felizes, o homem que me vai fazer feliz, a mulher que me vai fazer feliz, juntos para sempre até que a morte nos separa, o príncipe e a princesa encantado. Isto não existe, ok? Existe sim, tu fazeres-te feliz, tu estás bem contigo e partilhares felicidade com a pessoa que está ao teu lado, aprendendo coisas com ela e ela aprendendo coisas contigo, obviamente, ok? Então é interessante tu perceberes que existe aqui um novo patamar em termos de relacionamentos que tu, porque trazes esta energia de aquário aqui, disseste que querias trabalhar nesta situação, disseste que ias contribuir para esta nova visão em relação ao mundo dos relacionamentos. É quase como passar do relacionamento da dependência para o relacionamento da admiração, ok? Em que tu não precisas da outra pessoa, tu estás com ela porque a admiras e ela está contigo porque te admira. Mas repara que para tu seres admirada ou admirado, tens que fazer para isso, não é? Tens que cuidar de ti, tens que cuidar do teu corpo, tens que cuidar da tua mente, tens que cuidar do teu profissional, do teu financeiro, tens que ser uma grande mulher, um grande homem, ok? O importante é que tu percebas que é isto que este relacionamento te está a trazer. O autoconhecimento, a autovalorização e o tu saberes que mereces a pessoa que está ao teu lado enquanto estás a aprender alguma coisa com ela, ok? Mesmo que tu digas, ah, mas a pessoa é muito má ou não tem as características que eu gostava, para para pensar o que é que tu tens para aprender com aquela pessoa. Há sempre uma aprendizagem, ah, é uma pessoa ausente, ok, e será que tu não consegues também lidar com essa ausência? Será que tu precisas assim tanto da pessoa como isso? Será que não precisas mais de ti do que dela? Será que não estás a colocar o teu valor, a tua felicidade nas mãos daquela pessoa? Percebe-se o que eu quero dizer? Ah, é muito egoísta, ok? Então, será que tu estás a ser egoísta o suficiente, ou estás a pensar em ti o suficiente? Será que não estás a dar demasiada importância à outra pessoa? Então, é isso que eu queria que tu parasses para pensar um bocado em relação a estas situações, para poderes tirar partido das informações que eu te dei. E olha que engraçado, que eu tirei duas cartas da Estocatomácia, e saiu-me Capricórnio, que é uma carta pesada, ok? É uma carta que me diz que tu realmente estás muito naquela ideia feita de relacionamento do príncipe encantado, e um relacionamento que tem que correr muito bem, e tem que ser tudo perfeito, e tem que se dar sempre bem. Isso não existe, ok? Relacionamentos são um campo de batalha todos os dias. Nós estamos a aprender coisas com a outra pessoa, a outra pessoa está a aprender coisas connosco. E não é fácil a gente olhar para a pessoa e perceber que existe um pacote completo. Não é só o lado bom, também existe o lado negativo. E tu também tens coisas boas e também tens coisas negativas. E a pessoa também tem que levar com as tuas coisas negativas, assim como é com as tuas coisas boas. O importante é tu perceberes que é preciso sair desta ideologia idílica daqueles relacionamentos são maravilhosos, e entender que, claro que tem os seus momentos bons, mas também tem os seus momentos maus. E também tem a situação da aprendizagem, que faz com que cada momento mau se torne uma experiência para crescimento. Se torne algo que tu podes utilizar para aprender mais, para desenvolver capacidades, para evoluir na tua vida, ok? Mais ainda, porque olha, repara, sai-te o planeta Vênus em cima. E Vênus é o que fala exatamente em relação ao amor. Amor para contigo, auto-amor, e amor para em relação à outra pessoa também. Portanto, é importante que sejas flexível o suficiente para entender que o relacionamento não é aquele relacionamento maravilhoso que nos pintam, com aqueles contos de fadas fantásticos, porque depois do casar e viveram juntos para sempre, existe um dia-a-dia. Existe uma necessidade de lidar com personalidades e de aprender algo com o outro e o outro aprender algo contigo, ok? Então, se tu conseguis ser flexível o suficiente para entender isto, e fazeres pelo menos o caminho até meio da ponte, e esperar que a outra pessoa também faça a sua parte, mas tu pelo menos fizeste a tua. E se depois ela não quiser fazer, o universo que se entenda com ela, ok? O importante é tu saberes agir com amor e flexibilidade para poderes obter os melhores resultados nos teus relacionamentos. Ok? Fez sentido? E deixa-me só lembrar que estas cartas saem daqui deste Oráculo Astro-Cartumância. Foi um oráculo que eu criei, junta a linguagem da Astrologia com o poder divinatório das cartas. E através deste oráculo podes responder a todas as tuas dúvidas de vida, inclusive traz um manual que te ajuda a fazer essa interpretação, e agora tens lá atrás também um curso flash que te vai ensinar rapidamente a poderes utilizar estas cartas na prática, na tua vida. Todas as informações estão no meu site, anamacieira.com Podes passar por lá para fazer a aquisição ou assim em caixadura, ou então em PDF em que tu faz o download, imprimos, recortas e já estás a usar. Ok? Espero então que tenhas gostado, cá nos encontramos no próximo sábado para mais um Conselhos Astrais. Até lá, desejo-te uma boa semana, beijinhos e abraços. Fica bem.